...esquerdo, Botafogo vai embora, bola chega no Jefferson, cruzamento por baixo, a bola tá viva, impressionante o lance em Floripa, aqui, vamos ver ó, chegada do Botafogo, Luqueta pedia no meio, na hora da finalização desperdiçou, tendo oportunidade de começar o jogo entre os titulares, mais uma vez o lance do Luqueta, inacreditável o gol que ele perdeu, não do Kelvin, bola mal recuada, nos pés do Wellington Tanque, na área, na trave, na trave, a bola do Wellington Tanque, e o Renato participou dos dois últimos acessos do Havaí, 2016 e 2018, Jefferson na área, tanque tentou a cabeçada, bicicleta, pra defesa do Lucas, uma linda bicicleta do Rafinha, vamos rever, parece que essa bola bateu na trave, ó, impressionante o lance em Floripa, bicicleta do Rafinha, belisca a trave do Lucas, usou o recurso que tinha, estava de costas pro gol, e ele fica se lamentando, porque a bola passou muito perto, ia ser um golaço em Florianópolis, mas a bola caprichosamente bate na trave e vai embora, Lino. Jefferson na cobrança, crescendo a expectativa em Florianópolis, vai todo mundo pra área, Robson e Jordan, estão por lá, cabeçada pro gol, e ela vai embora. Apenas acompanhou o Lucas, se lamenta bastante, o Tanque, veja só, buscando a cabeçada, a bola tinha passado, já pelo Luqueta, e a cabeçada do Ellington Tank vai pra fora. Jefferson de novo, joga na área pro Tanque, cabeçada no meio, Rafinha pro gol, a bola tá viva na área, o chute do Luqueta, defendeu o Lucas! De botar na conta, mais uma oportunidade pro Botafogo no primeiro tempo, cabeçada do Tanque, chega no Rafinha, o Luqueta tá ali, ó, entre os zagueiros, a bola volta pra ele. Ele manda pro gol, mas o Lucas consegue defender com o pé, Lino. E tem mais uma agora, de jogar essa bola dentro da área. Viaja na área do Havaí, lá no segundo pau, o toque no meio, chute pro gol, pra defesa do Lucas! Não acredito, Ellington Tank! Na sequência, mais uma defesa importante do goleiro do Havaí, veja só. Finalização de Wellington Tank, a defesa do Lucas Frigieri. Fugiu do rebaixamento no Campeonato Paulista. Tem mais um escanteio agora, Ferreira na bola, com 33 do primeiro tempo. Jefferson na cobrança, bola viajando. Quem afasta é o Bruno Silva, pro lado errado! Ô, Bruno! Obrigando o Lucas a fazer mais uma defesa, é fogo amigo, hein? Por TV, somos todos campeões! Amil, só cliente, Amil, tem telemedicina para urgências e consultas agendadas. Tá tentando roubar, contra-atacar. Vamos ver o lançamento lá na frente. Luqueta passou pela marcação, pede a falta. E a arbitragem tá marcando, hein? Tá expulso! Tá expulso o jogador do Havaí, tá expulso o Arnaldo. Reclama demais, fica desesperado. Logo depois da contusão do Renato, a gente falava sobre o fato do Geninho ter que mudar agora. O Havaí perde o jogador, o Arnaldo tá expulso. Na central do apito, Sandro Meirahit analisa o lance. Fala, Sandro! Bruno, eu concordo com a decisão da arbitragem, tá? A gente, lance de oportunidade clara de gol, é bom... O árbitro tem que tirar a foto no momento da falta. Porque se ele tira a foto segundos depois, ele vai achar que a bola já tá muito distante do jogador, que o goleiro tem condições de pegar a bola. E o Pablo, ele tirou a foto exatamente no momento da falta. E no momento da falta, o jogador do Botafogo tinha totais condições de pegar ela na frente e ficar cara a cara com o goleiro. Por isso, isso é uma oportunidade clara de gol. E o jogador do Havaí, Arnaldo, tendo impedido uma oportunidade clara de gol fora da área, é para cartão vermelho. Acertou a arbitragem, Bruno. Esquerda, o Botafogo quer o gol no primeiro tempo. Preocupação do Lucas. Romão passou. Rafinha na cobrança. Rafinha na trave e voltou. Tenta o domínio Luqueta, não vale mais nada, tá impedido. A bola bate na trave de novo. Mais uma do Botafogo no primeiro tempo. Olha o capricho do Rafinha, hein? E no lado que o Lucas estava. Mesmo assim, estava vendido no lance o Lucas. Na hora da conclusão do Luqueta, na sobra, o impedimento marcado. Vamos ver a resposta do Havaí. Valdívia na bola. Tenta afastar o Robson. Voltou. Jonathan de longe. Jonathan! Na trave! Na trave! Na trave! A bola do Jonathan! Acabou de entrar. Na sua primeira oportunidade, caprichou. Ela beliscou o travessão e foi embora. De novo! Não fez nenhuma mudança no jogo até agora. Eli, encontrando o Val. Ameaça o cruzamento. Leva para o meio. Vem o lateral. Val, para o gol! Val, para fora! Para fora a pancada do Val. Veja só. Como ele tira o Jonathan da marcação. Manda para o gol com a perna esquerda. Ele que é um lateral direito. E a bola passa ao lado. A bola não passa. Ele consegue tirar do Valdívia. Leva para o meio o Rafinha. Ameaça o chute. Val, dominou. Vinha de fundo. No meio! A bola está viva. Tenta chegar o Wellington. Não consegue dominar. Faz a bola chegar no Luqueta. Luqueta. No meio de dois. Ainda fica em pé. Murilo Oliveira tentou. Chute de longe. Eli Carlos! Gol! Do Botafogo! Brilhando a estrela de Eli Carlos em Floripa! Ficou nove meses sem jogar. Tem oportunidade hoje de começar entre os titulares. Que jogo especial na carreira do Eli Carlos. Soltou a bomba do meio da rua. Dessa vez, o Frigieri não defendeu. E depois de várias chances desperdiçadas no primeiro e no segundo tempo, o Botafogo finalmente faz um a zero ali no... Torçalinas, Rafael Pereira. Os zagueiros estão lá dentro. Ralf também. Autorizado Valdívia. Bola por dentro. Apenas acompanhou o Darley. Sport TV. Somos todos campeões. A Mil, só cliente a Mil, tem telemedicina para urgências e consultas agendadas. A Série B com o novo líder. Lançamento lá dentro. Está valendo tudo. Wellington Tanque defendeu o Frigieri. Numa cobrança de lateral, o Botafogo consegue... Lançar essa bola na área para a definição do seu centroavante e a defesa do Frigieri a queimar roupa mais uma vez. Que bobeada da zaga do Havaí. Deixaram o Wellington Tanque livre, Lino. Oh... O que é isso? Obrigado.